E aí, galera! Meu nome é Thais, aqui do canal Thais Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como voltar a ver esse status silenciado no WhatsApp. Por exemplo, você silenciou alguém que posta muito status o tempo todo e passou um, dois meses e você quer voltar a ver os status dessa pessoa. Você quer visualizar de novo esses status. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo, que é bem simples, tá? Muito facinho. Então, primeiramente, né, galera? Eu vou mostrar para vocês rapidinho como é que a gente silencia um status do WhatsApp. Em seguida, eu vou mostrar para vocês como tirar esse silencioso do status, tá? Então, eu vou abrir aqui o meu WhatsApp. E eu vou entrar ali na aba de status. Aí, eu tenho aqui todos os meus status, né, do WhatsApp. Agora, para eu silenciar alguém, eu vou tocar em cima do nome da pessoa, em cima da pessoa, ó. E ele abre aqui, silenciar as atualizações de status de fulano. As novas atualizações de fulano não aparecerão na sua lista de atualizações recentes. Então, se eu clico em silenciar, a pessoa sai da lista e para de aparecer aqui, tá? Então, como é que eu faço para eu tirar esse silencioso? Se você reparar, ó, aqui embaixo, a gente tem uma categoria oculta, né? Por assim dizer, a gente tem aqui, ó, no cantinho, um Vzinho verde, que fica um pouquinho oculto por esses botões aqui, né? Se a gente não prestar atenção. Então, a gente vai clicar nesse Vzinho verde, que ele vai descer para a gente aqui as opções, as pessoas que estão silenciadas, os status que estão silenciados. Então, para eu tirar esse silencioso, eu coloco o dedo em cima do nome da pessoa e deseja reativar atualizações de status de Thaís. As novas atualizações de status aparecerão na lista de atualizações recentes. Então, vamos clicar em reativar e a pessoa volta a aparecer aqui na minha lista de status, tá? Então, o procedimento é esse. Galera, quem tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!